Glória a Deus, glória a Jesus, aqui estamos mais uma vez queridos e amados ouvintes, povo de Deus que estão me acompanhando neste momento. O sexto dia da campanha dos 21 dias de Daniel, Daniel orou 21 dias pedindo a misericórdia de Deus para o seu povo, Daniel desde o primeiro dia em que ele colocou um propósito no coração de orar, Deus abriu os céus para lhe abençoar. E hoje não é diferente meu irmão, hoje é sábado, estamos indo para o sexto dia desta campanha, são 21 dias de clamor, 21 dias orando, 21 dias falando com Deus, 21 dias apresentando as vidas nas mãos do nosso Deus. Eu creio no poder da oração, você crê? Nós cremos no poder da oração, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha meu irmão, minha irmã que vai orar comigo agora, a oração dos 21 dias de Daniel. Você que já mandou o seu pedido de oração, eu quero agradecer a cada um, mas não se esqueça, hein, esta oração, ela só vai terminar no dia, quando pastor? Dia 19 de novembro, aqui no Rio de Janeiro, aonde neste dia nós estaremos entregando esta campanha nas mãos de Deus e Deus estendendo as suas mãos e garantindo uma grande vitória para a sua vida. Vamos, neste momento de oração, nós vamos colocar tudo nas mãos do nosso Deus. Deus é Deus para pelejar por você, Deus é Deus para agir em prol da sua vida, Deus é Deus para decretar a cura que você tanto almeja receber das mãos dele. Agora eu pergunto para você, ei, você que neste momento está achando que é o fim da sua vida, levante a sua cabeça, peça para Deus, vamos falar com Deus, vamos neste momento de oração apresentar tudo nas mãos de Deus. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e nós vamos falar com Deus neste momento de oração. Já compartilhou? Ainda não? Então compartilhe agora, eu conto com o seu apoio, compartilhe, se inscreve no canal, envie para o maior número de pessoas que você possa enviar. Você que ainda não enviou o seu pedido de oração, envia agora mesmo, pode enviar lá no Instagram, pastorrivair.silva, pode enviar agora mesmo, pastorrivair.silva, que nós vamos apresentar a sua vida nas mãos do Todo Poderoso. Vamos! Momento de oração, momento de clamar a Deus, nosso Pai. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou me colocando mais uma vez na Tua presença, meu Pai. Meu Deus, eu me coloco já no intuito de orar, no propósito de clamar, Senhor, de apresentar, meu Deus, agora esta vida que ora comigo, esta vida que clama, meu Pai, juntamente comigo, Senhor. Olha aí, meu Pai, que batalha que esta mulher está enfrentando, mas ela não desiste de orar, Senhor, ela não desiste de clamar, meu Pai, porque ela sabe que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e é por isso que eu me coloco, meu Deus, agora nesta oração, Senhor. Oh, meu Deus, orar por esta pessoa enferma, orar por esta pessoa que está desenganada pelos médicos, meu Pai, meu Deus, os médicos já informou somente o milagre, e o milagre, meu Deus, Deus, quem opera é o Senhor através da oração, ó, aqui eu me coloco, meu Pai, neste exato momento, meu Deus, para clamar com milhares e milhares de vidas, que estão sedentos, oprimidos, angustiados, meu Pai, mas não derrotado, meu Deus, porque derrotado está o inimigo das nossas almas, e eu já posso contemplar, meu Pai, é pelo poder da oração, o Senhor movendo as Tuas mãos, meu Pai, e transformando a situação desta pessoa, meu Pai, que tanto almeja, meu Deus, o milagre das mãos do Senhor, então entrega, meu Deus, agora, a cura, Senhor, entrega, meu Deus, agora, a libertação para aqueles que estão em grandes aflições, meu Deus, é uma batalha que não cessa, é uma guerra que não cessa, meu Pai, mas agora, neste momento em que eu me coloco na Tua presença, Senhor, como Daniel orou, eu oro pela nossa nação, ó, eu oro pelo povo, meu Pai, é do Brasil, do mundo inteiro, Senhor, que estão, neste momento, necessitando de um milagre, e milagres não se explica, meu Pai, é milagre se aceita, e é neste momento que eu já estou vendo o milagre acontecendo, meu Pai, e é por intermédio da oração, ó, e é por intermédio deste clamor, meu Pai, é, em que eu me coloco na Tua presença, implorando, meu Pai, é, implorando, meu Pai, é, que haja milagres, que haja cura, Senhor, dentro deste lar, dentro deste hospital, dentro deste presídio, meu Pai, é, meu Deus, quantas pessoas, que já entendeu, Senhor, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e é por isso, meu Pai, é, que eu entro na Tua presença, eu não entro para pedir para mim, eu não entro para pedir outra coisa, meu Pai, é, a não ser a libertação, desta mulher, deste homem, deste jovem, desta jovem, meu Deus, que colocou tudo nas Tuas mãos, está entregando, meu Pai, é, de corpo, alma e espírito, porque já entendeu, Senhor, que agora, neste momento, o Senhor dará vitória, então dá, meu Deus, o Teu milagre, então dá, meu Deus, agora, ó Deus, de poder e grande glória, o que esta vida almeja, meu Pai, é, o que este homem almeja, meu Pai, é, é, o Senhor é poderoso para trazer como vitória, é, traga, meu Deus, a vitória, Senhor, traga, meu Deus, o livramento, traga, meu Deus, a cura, é, que esta pessoa necessita, é, meu Deus, que coisa tremenda, é, é, ver a fé daqueles que clamam, é, é, ver a fé daqueles que buscam, é, ver a fé daqueles, que invoca, meu Pai, é, o Teu santo nome, na beleza da Tua santidade, é, ó, meu Deus, em meio às grandes crises, em meio aos grandes batalhas, em meio aos grandes desafios, meu Pai, é, a Tua igreja não abaixa a cabeça, o Teu povo não cede, meu Pai, é, o Teu povo, meu Deus, não corre da batalha, Senhor, porque já entendeu, meu Deus, que nesta peleja, não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por nós, e nós calaremos, meu Pai, é, beleza, meu Deus, agora, por esta casa, por esta família, por este jovem, meu Pai, é, por esta jovem, Senhor, que está na fé, meu Deus, que coisa linda, é contemplar, meu Pai, é, as grandezas do Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, para fazer o que o homem não fez, faz, meu Deus, agora, em prol de cada vida, em prol de cada lar, em prol de cada casa, Senhor, ô Deus de poder, Deus de maravilhas, alegra, meu Pai, é, o coração dos Teus servos, das Tuas servos, meu Pai, é, que estão, Senhor, neste momento, meu Pai, é, orando, e clamando, juntamente comigo, ô meu Deus, eu já posso contemplar, meu Pai, é, a vida de cada um, recebendo, o milagre das mãos do Senhor, é agora, meu Pai, é, que todo mal vai cair por terra, é, agora, meu Deus, que o Senhor fará, as Tuas maravilhas, acontecer, meu Pai, é, neste momento de oração, ó, em que eu me coloco, na Tua presença, Senhor, nós estamos clamando, meu Pai, é, a oração, Senhor, dos 21 dias, de Daniel, meu Pai, é, meu Deus, cada dia, em que nós estamos orando, os nossos olhos estão contemplando, meu Pai, é, é, as Tuas maravilhas acontecendo, alegra, meu Deus, o coração, ó, desta família, meu Pai, é, deste obreiro, desta obreiro, meu Pai, é, dos Teus servos, das Tuas servas, que já estão na fé, se preparando, meu Pai, é, para sair ao campo missionário, para evangelizar, meu Pai, é, meu Deus, transforma, Senhor, transforma, as lágrimas do que chora, é, as lágrimas desta mulher, as lágrimas deste homem, meu Pai, é, eu tenho certeza, meu Deus, que agora, neste momento, o Senhor vai fazer maravilhas, meu Deus, que coisa tremenda, é, é, através, meu Pai, é, meu Deus, deste grande clamor, meu Pai, é, meu Pai, é, nós estamos aqui, é, já preparado, Senhor, pedindo, meu Pai, é, que o Senhor venha livrar, venha guardar, meu Pai, é, venha transformar, meu Pai, é, meu Deus, que coisa linda, é, é, contemplar este povo, meu Pai, é, buscando a Tua face, é, enquanto se pode achar, meu Deus, esta batalha, é, ó, meu Pai, não é nossa, é, mas ela é do Senhor, o Senhor nos ensinou, a confiar, meu Pai, é, o Senhor nos ensinou, a esperar, meu Pai, é, o Seu nome será glorificado, meu Pai, é, por intermédio, meu Deus, de tudo que os Teus servos, as Tuas servas estão pedindo, ó, meu Deus, coloca, meu Pai, é, neste exato momento, um ponto final, ó, nesta batalha, meu Pai, é, que esta mulher está enfrentando, Senhor, meu Deus, grandes coisas, o Senhor fará, meu Pai, é, aos Teus escolhidos, que estão clamando, que estão buscando, que estão invocando, meu Pai, é, meu Deus, neste momento, eu já posso contemplar, meu Pai, é, meu Deus, é o inimigo caindo, e a vitória chegando, meu Deus, esta mulher atribulada, perturbada, meu Pai, é, meu Deus, é o inimigo, Senhor, colocando coisas na mente, e no coração desta pessoa, é, agora, nesta oração, Senhor, vai desfazendo, meu Pai, é, os laços do passarinheiro, e decretando a Tua grande vitória, é, confirma este milagre, e conceda esta grande bênção, para cada um, meu Pai, é, que se propôs, no seu coração, ó, de orar como Daniel orou, de clamar como Daniel clamou, de buscar como Daniel buscou, meu Pai, é, meu Deus, vai acontecer milagres, vai acontecer coisas tremendas, por intermédio desta oração, ó, move, meu Pai, é, as Tuas mãos divinas agora, é, e entrega esta grande vitória, é, é, o que eu te peço, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aí está, queridos, e amados irmãos, a oração que move, as mãos de Deus, nosso Pai, que coisa linda, é, de ver o povo clamando, que coisa tremenda, é, ver o povo suplicando, ao Deus, que fez os céus, e a terra, Deus já começou, trazer, uma grande bênção, para a sua vida, e para a vida da sua querida, e amada família, que Deus guarde a sua vida, de agora, para todos sempre, você que acabou de orar comigo, descansa, descansa no Senhor, porque o Deus que atende oração, já começou, mover as mãos, e ordenar, milagres para a sua casa, prepare, hein, prepare, para estar comigo, neste grande dia, qual dia, pastor, ei, meu irmão, já se esqueceu, minha irmã, já se esqueceu, povo de Deus, oh, meu Deus do céu, não pode se esquecer, dia 19, é a entrega desta campanha, a entrega desta campanha, nas mãos do nosso Deus, e eu já estou vendo, a mão de Deus, trazendo, milagres, para a sua vida, através da sua chegada, neste santo lugar, ore comigo, todos os dias, hein, amanhã, estamos de volta, mais um dia da campanha, e eu tenho certeza, que Deus vai ordenar, uma grande bênção, para a sua vida, compartilhe, com todos os teus amigos, e venha buscar, o milagre, das mãos do nosso Deus, aqui mesmo, no centro do Rio de Janeiro, na rua Senador Pompeu, número 27, aonde o milagre, vai acontecer, na sua vida, que Deus te abençoe, que Deus guarde, a sua vida, de agora, para todos sempre, compartilhe, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.